Olá, neste vídeo nós vamos falar do grande dia que o Leopoldo se vinga da Idalina, humilha a Idalina, bom demais. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você clicar no joinha, todos os vídeos da Força do Desejo vai para você. Vamos ao vídeo. Idalina acaba denunciando sim Leopoldo, ele é preso, mas Guiomar e Bartolomeu juntos tiram o Leopoldo da prisão e o Leopoldo se livre da chantagem da bruxa da Idalina. E todos se unem para salvar a Olívia das garras do Higino. E a Idalina é enganada pelo trajão e chega em casa furiosa e vai desabafar com a Alice. A Alice diz, ai dona Idalina, não fique assim. A Idalina diz, estavam todos anos de coluio? A coja toda perdendo tempo para livrar a pele da escrava. Isso Leopoldo chega e diz, perdendo tempo, Idalina, perdendo tempo estava eu ao seu lado todos esses anos. Mas agora com certeza eu não vou mais engolir os sapos que você também preparava para mim, Idalina. E a Idalina diz, ah Leopoldo, o trajano foi um dos membros da corja. Ele veio me dizer que você iria me abandonar. E o Leopoldo diz, ah Idalina, não culpe o trajano pela sua derrota. Não o culpe pela sua derrota. Ele ouviu eu dizer que não a suportava mais. E ele concluiu que eu faria o que qualquer mortal faria. Fugiria de você, Idalina, para ficar longe de você que é um fardo, uma praga. Idalina diz, é tudo o que se espera de ti, Leopoldo, seu covarde. Leopoldo aponta o dedo na cara da Idalina e diz, não sou mais, eu era um covarde. Agora eu não sou mais. O que eu tenho agora, Idalina, é asco, nojo, ranço, um asco enorme por você, Idalina. Idalina diz, veja bem como fala comigo. Leopoldo grita, veja bem você como fala comigo, Idalina. Você, Idalina, e tome muito cuidado agora com as suas próximas vítimas, porque eu estarei bem atento para evitar novas destruições. A Olívia já está livre das suas garras monstruosas, mas ainda resta um estéril. E nasce, Abelardo, tantas vítimas que você perturbou, Idalina, até essa infeliz da Alice que fica correndo atrás de você o tempo todo. E a Alice que está lá assistindo a briga diz, eu não vou permitir que o senhor fale assim de mim. E o Leopoldo diz, ah, pare menina, fuja enquanto é tempo, ou ela já lhe roubou a alma também. Ai, Idalina, ficou desapontadinha porque perdeu seu capacho predileto. Não fique, não fique magoadinha, não. Eu não vou fugir agora, agora, não. Bem pelo contrário. No momento que eu senti que eu posso ser feliz longe de você, eu irei anunciar a todos, porque eu quero ir Idalina uma festa, uma festança com champanhe espumante, comemorações, fogos de artifício. Eu quero alegria, felicidade por nunca mais precisar olhar para essa sua cara, essa cobra horrorosa. Leopoldo vai embora e deixa a bruxa lá, bufando de raiva e falando sozinho. O que vocês acharam, hein? Gostou da vingança do Leopoldo? Se inscreva no canal e ative o sininho. Escreva nos comentários o que você achou do que o Leopoldo disse para a Idalina. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.